Olá pessoal, sou o professor Fabrício e vou ministrar para vocês hoje uma aula sobre Protágoras. Protágoras é considerado o primeiro dos sofistas. É a segunda categoria de filósofos que surge, podemos dizer, pré-socráticos. Começam com Tales e vão aproximadamente até Demócrito, tanto aí do século VI até início do século IV. Eram filósofos que investigavam a natureza, investigavam o universo, o cosmos. Os sofistas vão modificar totalmente essa abordagem. Alguns deles ainda se dedicaram parcialmente a essas questões naturalistas, porém o maior interesse deles eram questões relativas ao ser humano, questões ligadas à vida política, à vida em sociedade. E sendo Protágoras o primeiro dos sofistas, o mais velho, vejamos um pouco sobre a vida dele e a sua obra, as suas teorias. Protágoras nasceu na cidade de Abdera. Abdera ficava ao norte do mundo grego. A mesma cidade onde nasceu Demócrito, que é o último dos pré-socráticos. Então o primeiro dos sofistas e o último dos pré-socráticos, segundo a tradição, vem da mesma cidade, que na época não era uma cidade tão grande ou tão importante. Protágoras nasceu cerca de 492 a.C. e viveu até o ano 422. Então ele teria vivido até os 70 anos, assim como Sócrates. Porém seria cerca de 22 anos mais velho do que o Sócrates. Conta-se que no ano 480, que era a época das guerras médicas, os medos e os persas, guerras médicas entre os gregos e os persas, e o rei Xerxes estava passando a caminho da sua invasão da Grécia, passando pelas terras do pai de Protágoras, ali na região de Abdera, ao norte do mundo grego. O rei Xerxes teria sido hospedado pelo pai de Protágoras, certamente um homem rico, já que hospedar o rei significava hospedar também todo o seu secto, ou pelo menos os nobres da Pérsia que o acompanhavam nessa expedição militar. O rei Xerxes, agradecido pela hospitalidade, recompensou com a possibilidade de educar o seu filho, educar Protágoras, segundo os métodos persas. Aí, segundo essa tradição, Protágoras, ainda criança, teria sido enviado para a Pérsia para ser educado pelos famosos magos, os magos da Pérsia, que eram sábios, homens de cultura. E ali, Protágoras teria aprendido, de início. Não é possível comprovar a veracidade dessa história. Muitos consideram que é apenas um anedoto. Porém, também não é possível provar que é falso. Ainda é uma história conflitante com essa, acerca da juventude de Protágoras. Nessa outra versão, dizem que ele era pobre, na verdade, e que trabalhou, quando jovem, como carregador. Um trabalho que seria da classe mais baixa, ou então realizado até por escravos. E um autor antigo conta, inclusive, que ele teria inventado um tipo de dispositivo, um aparelho, ou um modo de carregar as coisas, com uma rodinha na cabeça. E como Protágoras nasceu numa cidade relativamente distante, afastada, pouco importante, que era a cidade de Abdera naquele tempo, ele teve a necessidade de viajar para completar sua educação, seja se de fato começou com os persas, ou de outro modo, e, posteriormente, para trabalhar. Então Protágoras, assim como, depois, os demais sofistas, viajou por toda a Grécia, viveu sua vida inteira em viagens, itinerante. Ele viajou e esteve em Atenas por várias vezes. Atenas, nesse período, após a derrota dos persas nas guerras médicas, se torna a cidade mais rica e mais poderosa da Grécia. É a frota ateniense, no estreito de Salamis, que lidera as frotas gregas e derrota os persas. É na mesma época em que ocorre, por exemplo, a Batalha das Termópilas, em que os espartanos lideram alguns gregos. Porém, aquela batalha foi perdida. Ela apenas atrasou o exército persa em três dias. O fim da guerra, realmente, com a vitória dos gregos, é comandado por Atenas, estando à frente da frota ateniense Temístocles. Então, após esse período, Atenas, que tinha formado uma liga, a Liga de Delos, recebeu tributo de várias cidades, que ficaram submetidas a ela, com a ideia de se defender dos persas, já que os persas não são destruídos. Eles continuam ainda como um império poderoso por mais de 200 anos, até a época de Alexandre. E Atenas, recebendo o tributo dessas cidades, enriquece muito. E nesse período, quem estava à frente de Atenas, na época em que Protágoras já era um homem adulto, era Péricles. Péricles, na verdade, liderou a democracia ateniense por 30 anos. E era um homem extremamente influente. E ele é talvez o principal responsável por atrair os intelectuais, digamos, para a cidade de Atenas. O famoso Círculo de Péricles, que atraía, por exemplo, autores de teatro, da tragédia e da comédia. Ele atraiu para a cidade vários grandes artistas, escultores, pintores, arquitetos, e também filósofos. O primeiro filósofo a chegar em Atenas foi Anaxágoras. Porém, logo após ele, vieram outros. Por exemplo, o sofista Protágoras. Segundo Diódios Laércio, que é um autor da época do século III, um autor romano, Protágoras escreveu 12 livros. A arte da herística. Herística é a disputa por palavras. É um argumento que é um tipo de luta. Escreveu também da luta, da matemática, do estado, da ambição, das virtudes, da situação originária, que parecia ser um livro de física. Física no sentido grego, de filosofia da natureza. Talvez semelhante ao que fez, por exemplo, Anaximandro, aquelas ideias de como surgiu a vida, como surgiu o ser humano, a origem de tudo. Sobre os que estão no Hades, no mundo dos mortos, dos erros humanos, discurso imperativo, ação judicial sobre o pagamento de honorários e antilogias. Porém, do mesmo modo como ocorreu com os pré-socráticos, também de Protágoras e dos demais sofistas, não chegou até nós nenhuma obra completa. Seus livros se perderam e o que nós temos acerca deles foi dito por outras pessoas. Foi dito por Platão, por Aristóteles, por exemplo, por Diósla Hércio. São testemunhos e fragmentos que nós possuímos. O problema, em relação aos sofistas, é que grande parte do material que nós temos acerca deles vem da obra de seus detratores. Platão e Aristóteles se opuseram aos sofistas. Platão, tendo tido um pouco mais de contato com a segunda geração de sofistas, para ele, Protágoras era um homem mais velho do que Sócrates, então ele nem teria visto Protágoras vivo. E Aristóteles já viu a sofística degenerada, digamos, já menos interessada na filosofia e focada inteiramente na herística, na arte do debate, pelo debate. De modo que a compreensão das teorias dos sofistas é até mais difícil do que dos pré-socráticos, já que Platão e Aristóteles falam deles de modo mais neutro do que acerca dos sofistas. Aqui um testemunho de Porfírio Romano sobre o caso. São raros os livros dos filósofos nascidos antes de Platão. Se não fosse assim, provavelmente se descobririam muitos mais plágios do filósofo. Num passo que encontrei por acaso ao ler um tratado de Protágoras, do ser, descobri que ele se serviu de argumentos semelhantes contra os que introduziram a doutrina do ente uno. Esforcei-me por memorizar as coisas ditas com as mesmas palavras. Platão, assim como Aristóteles, cita muito os pré-socráticos, cita muito os sofistas. Porém, não temos as obras desses filósofos anteriores para comparar. E na antiguidade não se tinha muito essa ideia de plágio, a ideia de que você não deve copiar o livro de outro, ou que você deve referenciar com precisão de onde você tirou e o tanto que você tirou. Então, esse testemunho aqui de um autor antigo que leu essa obra de Protágoras, do ser, diz que os argumentos apresentados ali são os mesmos que Platão depois irá usar contra a filosofia dos aleatas. Pelo menos, contra certos aspectos da filosofia dos aleatas, já que Platão, em parte, se apodera dela também. Os aleatas, Parmênides e Zenão. E esse testemunho aqui também é bom para nos acautelar contra a compreensão muito rápida das ideias dos sofistas, segundo a interpretação ou a exposição dada por Platão e por Aristóteles. Platão está tentando expor as suas ideias, ele apresenta as ideias dos outros filósofos ou como uma base sobre a qual ele constrói ou como um adversário que ele combate no diálogo. O mesmo ocorre com Aristóteles. Então, nem sempre eles vão, ou pelo menos raramente eles vão, apresentar a coisa de modo perfeitamente idêntico ao que era. Esse é o grande problema de estudar a filosofia pré-socrática e dos sofistas. Quem vai já estudar Platão e Aristóteles têm uma tarefa pelo menos mais simplificada nesse aspecto. São muitas obras, muitos livros, porém nós temos todos, todos os livros principais de Platão e todas as chamadas obras esotéricas de Aristóteles, que são as obras principais feitas para a escola dele. Bom, nós sabemos que Protágoras foi um sofista, mas o que significa esse termo? Vimos na aula anterior que sofista inicialmente designava um sábio, simplesmente, ou alguém que é hábil em uma certa área, em uma certa profissão. Porém, mais especificamente, o termo sofista passou a designar um certo grupo de profissionais que atuavam na educação, podemos dizer, superior. Vimos que, na Grécia clássica, em Atenas, a educação do jovem e até a adolescência. Porém, havia a necessidade nas cidades democráticas de uma educação voltada para a atividade política, uma educação cívica, podemos dizer. E Protágoras foi o primeiro professor a oferecer esse tipo de educação específica. Protágoras é considerado o mais antigo dos sofistas, tendo dedicado 40 anos de sua vida a essa profissão, atuando em diversas cidades da Grécia. Ele teria exercido essa profissão dos 30 aos 70 anos de idade. Protágoras, assim como outros sofistas, não fundou uma escola em um local específico. Eles eram professores itinerantes, viajavam de cidade em cidade em busca de aprendizes, de discípulos. No modelo tradicional de educação na Grécia, em Atenas particularmente, a educação geralmente se limitava à adolescência. em muitos casos, apenas ao período que vai dos 7 aos 12 anos, em que se aprendia o básico das letras, da matemática e também da música. No período posterior, aqueles que eram de classes mais ricas, que podiam se dedicar por mais tempo à educação, geralmente cultivavam o espírito por meio da música, por meio das artes e o corpo por meio da ginástica. Aqui nessa imagem mostra um ginásio grego, os jovens praticando esportes. Porém, encerrava-se aí, nesse período de 16, 17 anos, em que em Atenas o jovem entraria para o serviço militar, deveria servir à cidade por 3 anos, pelo menos. Após esse período, já o homem jovem, ele se via sem uma alternativa de educação, sem um modo de se aprofundar, ele teria que aprender do seu pai ou de outros parentes e amigos, como era a maior parte dos casos. Porém, em Atenas, devido a esse crescimento da cidade após as guerras médicas, devido a esse dinheiro que fluiu para a cidade de Atenas, surgiram ali pessoas que não eram da nobreza, não eram das famílias tradicionais da cidade, comerciantes em geral, que enriqueceram e, estando na cidade há muito tempo, seus filhos se tornavam cidadãos e esses filhos não tinham essa tradição cultural familiar para educá-los de modo a obter sucesso político. Houve até famílias que eram tradicionais e que viam o campo político mais disputado a partir de então, de modo que começou a se notar uma necessidade de um tipo de educação posterior à educação básica, educação dada aos jovens até então. Quem forneceria essa educação seriam homens como Protágoras, posteriormente também homens como Sócrates e Platão que levarão a educação num nível mais elevado, um nível mais voltado para a filosofia, porém, mesmo a escola de Platão ele próprio admitia, era guiada por um princípio de formar cidadãos. Aqui Protágoras diz Eu segui um caminho inteiramente diferente destes e reconheço que sou um sofista e que educo homens. Então, o sofista é um professor de homens, não de meninos como pedagogo. Ele vai formar o cidadão, ele vai completar a última etapa de educação necessária para um homem exercer o papel político na cidade democrática. Essa citação aqui é do Protágoras de Platão, um diálogo dedicado a esse sofista, em que aparecem lá vários outros sofistas. É muito interessante. Estão todos reunidos na casa de um homem muito rico de Atenas e ali chega o Sócrates e encontra lá, por exemplo, o Pródico, encontra o Górgias e o próprio Protágoras. Falando sobre educação, uma obra chamada Grande Tratado, Protágoras disse O ensino requer disposição natural e exercício e é preciso aprender começando desde jovem naquele debate que houve entre pessoas que defendiam a ideia de que a excelência é natural, que ela é inata, herdada e aqueles que diziam que a excelência pode ser adquirida, pode ser aprimorada por meio do estudo, por meio do esforço, da prática. Protágoras, obviamente, como um professor, um sofista, defendia a ideia de que a excelência deriva do estudo, deriva do esforço, embora requeira também a disposição natural. É necessário as duas coisas. Alguém que fosse muito capaz por natureza, mas que não obtivesse o estudo, não se desenvolveria e ele ressalta a necessidade de começar aprendendo desde jovem. Protágoras se propõe a ensinar a excelência geral, a areté, ou virtude, a virtude própria do homem, do cidadão. Então, no Protágoras, Platão o faz dizer, ó jovem, se te associares a mim, certeá possível, logo no dia em que começares a conviver comigo, regressares a casa melhor por causa disso, e exatamente o mesmo no dia seguinte, e em cada dia, certeá possível, progredires para melhor. Então, Protágoras é um professor de virtude, ele se propõe a ensinar a excelência, a tornar as pessoas, os jovens, melhores. Ele diz, os outros tratam mal os jovens. Tendo estes fugido das ciências, os seus mestres reconduzem-nos às ciências contra a sua vontade, ensinando-lhes cálculo, astronomia, geometria e música. E ao mesmo tempo, lançava o olhar para Ípias. Porque é no diálogo, então o Ípias está lá também. O Ípias era um polimata, outro sofista que dizia saber muitas coisas, sabia matemática, sabia música, poesia. Conta-se que certa vez ele chegou no festival de Olímpia, na Grécia, portando apenas coisas que ele mesmo fabricara, desde a roupa que vestia até o anel em seu dedo. E Ípias ensinava tudo para o jovem, ele considerava necessário ensinar tudo. Protágoras, não. Ele diz Pelo contrário, o que vier até mim não aprenderá outra coisa senão o que quer. Protágoras não estava ensinando as ciências particulares. Ele supunha que o jovem já teria aprendido ou se não aprendesse, não teria necessidade. Ele iria ensinar aquilo que o jovem quer no sentido de querer sucesso político, querer saber como portar-se como um homem, como um cidadão. Aquilo que aprende é a prudência nos assuntos domésticos, a fim de administrar da melhor maneira a própria casa e a prudência nos assuntos da cidade, para que seja o mais capaz, quer no plano das ações, quer no das palavras. é louvado na Grécia o homem ativo, aquele que atua adequadamente em cada situação, atua na guerra como se deve, atua no trato da sua família como se deve e no trato da cidade como se deve, já que numa democracia como a de Atenas, cada cidadão é um pequeno rei, é um governante, junto com todos os outros. Então, Protágoras se propõe a ensinar como se portar bem em todos os aspectos da vida, desde a sua vida particular, a administração da sua casa, a economia, como se chamava, são as normas ou regras da casa, quanto a prudência nos assuntos da cidade, prudência você pensar bem, você falar bem e adequadamente, de acordo com cada situação. Você vai atuar tanto no plano das ações quanto no da palavra, ou seja, se você vai discursar em defesa de uma proposta na Assembleia, ou vai defender ou acusar alguém no tribunal ou a si mesmo, defender-se, você deve ser capaz de fazer isso na visão de Protágoras. No livro Os Sofistas, é dito, Protágoras apresenta-se como professor de arte política, tecne politica, ensinando a excelência que se manifesta na prudência inerente ao bom governo dos assuntos públicos e da própria casa, pelo domínio das palavras e dos atos. Então, Protágoras propõe que o jovem aprenda, por exemplo, a ser como Nestor, que é o velho da Ilíada, um velho sábio, um velho prudente, que ele é bom no conselho, então as suas palavras tem valor e também hábil em ações tal como Odisseu, que é um homem astuto e que sabe agir do modo correto no momento correto, sabe administrar sua casa e os negócios públicos. Então, em resumo, Protágoras se propõe a ensinar a excelência plena do cidadão, dividida em excelência pública, na cidade, na assembleia, e a excelência particular, como gerir sua própria vida, como governar a sua casa. Aqui é uma casa do modelo grego tradicional, uma reconstrução. Ela tinha geralmente uma área aberta na frente e na parte de trás ficavam outras dependências da casa. E como eu disse, essa administração dos negócios particulares era chamado economia. oikos é casa em grego e nomo significa lei, regras, ou seja, as regras de governo da casa. Aqui uma outra representação que mostra como era. Realmente, o local de habitação, de dormir, ficava no fundo, a parte central, um tipo de pátio aberto, já que nesse tempo não existia eletricidade, então, a luz natural era muito importante. a luz entrava pelo teto. Em algumas casas, principalmente em Roma, na parte central ficava ali um reservatório de água, que era para recolher a água que caía da chuva, então, ela passava por essa abertura no centro da casa, na parte frontal da casa. Em alguns domicílios, em Atenas, por exemplo, a parte de fora, a parte da frente da casa, voltada para a rua, era dedicada a algum tipo de produção. Nessa aqui, por exemplo, tem uma pequena produção ali de vasos. Atenas ficou muito conhecida pela sua capacidade de produzir belos vasos. Na época, era algo de pouco valor, relativamente pouco valor, só que hoje, alguns desses vasos gregos antigos valem milhões. Então, Protágoras considera que o cidadão, o homem, deve ser capaz de administrar adequadamente a sua casa, incluindo também suas terras, suas posses. Porém, não se limitar a atuar no plano privado, mas saber atuar adequadamente na política. Ele é o oposto de homens, por exemplo, como Epicuro, ou até o Demócrito, que diziam que você não deve se envolver em negócios públicos. Você deve cuidar da própria vida, pensava Epicuro. Protágoras, não. Ele diz, você deve aprender como atuar corretamente na cidade e aí sim ir lá e atuar corretamente. E saber atuar na cidade é saber deliberar adequadamente, ou seja, analisar os problemas e pensar do modo mais correto. E uma vez deliberado, saber convencer os outros, saber persuadi-los de que a sua ideia é a melhor. Protágoras dizia que não existe verdade, nós veremos aqui. Porém, existem ideias melhores e ideias piores. Muitas cidades da Grécia, nesse período, adotavam o sistema da democracia direta. O exemplo mais famoso é Atenas. Numa democracia direta, não existem representantes eleitos, ou pelo menos não existem representantes que ficam lá por muito tempo. em Atenas existiam alguns cargos que eram em grande quantidade, porém, eles geralmente tinham uma duração muito curta, um ano, e em muitos casos eram sorteados. E a maior parte das decisões era tomada pelo povo na Assembleia. Então, os cidadãos, que eram os homens nascidos da cidade, livres, que haviam servido ao exército da cidade, queriam votar sobre cada assunto específico, cada coisa que fosse ser decidida. A cidade ia entrar em guerra ou não. Reunir os homens, eles votavam, se a maioria decidisse que entraria em guerra, seria feito isso. Aqui nessa imagem é possível ver que estão ali reunidos os cidadãos, milhares, e um homem acima está falando. Qualquer um podia pedir a palavra numa Assembleia como essa e tentar convencer os outros. Mas é claro que nem todo mundo tinha a coragem de fazer isso. Nem todo mundo se considerava apto a falar diante da multidão. Porque isso é uma habilidade que deve ser adquirida. Protágoras vem ensinar essa habilidade, entre outros. Como cada um tinha apenas um voto, o poder numa democracia de fato não está no seu voto, está no voto dos outros. Você deve ser capaz de convencer os demais. Aqui é um homem papudo, você deve ser bom de papo, bom de discurso, de retórica, para convencer os outros a agir tal como você quer que eles ajam. Portanto, para o exercício da política, Protágoras ensina a excelência no falar convincentemente. Ele ensina a retórica. A excelência na vida privada é principalmente ação, já que os gregos não tinham a ideia de que, por exemplo, as crianças ou as mulheres ou os escravos estão em condição de igualdade com o homem livre. Então, você age, você ordena, governa, comanda. Porém, na cidade, estão ali reunidos iguais, são homoióis, homens livres, assim como você. e o modo de governá-los é fazendo uso da vontade deles. Ou seja, você deve convencê-los a agir de um certo modo. Então, você deve falar de modo persuasivo. Deve ser bom de oratória, bom de retórica. Palavras oratória e retórica são muitas vezes usadas como sinônimos. Alguns diferenciam a retórica enquanto a persuasão na escrita, a oratória enquanto a persuasão na fala. Porém, na essência, é o mesmo. Aquilo que Protágoras ensinava era considerado por seus discípulos e por ele mesmo como algo valioso. Então, ele foi o primeiro a cobrar pelos seus ensinamentos. Protágoras cobrava pelas aulas que ele ministrava, pelo ensino ministrado. Isso, para os gregos, era algo escandaloso para muitos gregos, porque eles tinham a ideia de que o trabalho não é algo que um homem livre deve fazer. Você não deve ganhar dinheiro com o seu trabalho. Isso é algo inferior. É algo de artesãos, de comerciantes que eram classes mais baixas. E algo tão importante quanto a atuação política ou mais ainda conhecimento filosófico, a especulação acerca do mundo, do universo, é algo que você deve dar de graça para os seus amigos. Assim fizeram, por exemplo, os pitagóricos, que é o modelo de uma confraria filosófica de um grupo de amigos que se reúne e compartilham vários aspectos da vida. Os pitagóricos diziam que os bens dos amigos são comuns e o bem maior, o saber, também é comum, então você não pode cobrar por isso. Só que Protágoras ele não via problema em cobrar. O trabalho era mal visto pelos gregos. É preciso lembrar que na cidade de Atenas, por exemplo, durante o seu auge, segundo historiadores, ela tinha mais escravos do que pessoas livres. Então, era uma cidade que dependia do trabalho escravo, ela estava sustentada nas costas de escravos. E um homem livre, então, veria o trabalho de modo geral, mas principalmente o trabalho manual, como algo degradante, algo humilhante. O único trabalho digno é aquele trabalho livre, ou seja, que você faz no seu tempo de ócio, no seu tempo livre, e você faz porque você quer, porque é bom. Por exemplo, você atuar na política é um tipo de trabalho, só que é um trabalho digno de um homem livre. Ou então, você se dedicar à filosofia é um trabalho, é algo que exige esforço, exige dedicação, porém, você não está ganhando dinheiro com isso. Supunha-se aqui, é claro que você já teria outra fonte de renda. No caso, esses homens que se dedicavam à filosofia nesse período, a maior parte deles possuíam terras, por exemplo, possuíam escravos, e aí, o seu tempo livre dedicavam à política e dedicavam à filosofia. Uma exceção interessante é o Sócrates, que ele não era um homem rico, porém, se dedicava à prática filosófica todos os dias. A consequência disso é que ele negligenciava as necessidades de sua família, em certo grau. A família de Sócrates era muito pobre. Bom, então, Protágoras foi o primeiro a introduzir o uso da discussão mediante remuneração e transmitiu aos gregos o fato que não é censurável, pois esforçamos-nos mais pelas coisas que pagamos do que por aquelas que obtemos gratuitamente. Então, o filóstrato, na vida dos sofistas, considera que a censura que Protágoras e os seus companheiros de profissão sofreram por parte de Platão e Aristóteles não é uma censura correta, porque não há mal em pedir uma remuneração por algo bom que você fez e também do lado de quem está pagando, isso é um benefício, já que uma vez que você pagou por uma coisa, você vai se esforçar mais em usufruí-la, enquanto que algo que você obtém de graça você despreza. Aristóteles, por exemplo, diria o contrário. Ele diria que aquilo que tem mais valor, que tem sumo valor em termos monetários não vale nada, por exemplo, a especulação acerca do cosmos, acerca da existência de modo geral, a metafísica, é algo que é inútil enquanto ponte de renda, enquanto capacidade produtiva, só que é aquilo que tem mais valor em si mesmo. Protágoras considerava justo receber por seu trabalho e não se envergonhava disso. E assim, outros sofistas vão agir do mesmo modo. Hoje, vendo uma questão como essa, não parece tão importante para nós, já que se tornou comum você trabalhar de modo intelectual. Por exemplo, ninguém hoje censura um professor por receber pela sua atuação profissional, por ensinar e ser pago por isso. Porém, na Grécia, a ideia era diferente. A educação, de modo geral, no princípio, nesse período, era para poucos. A educação era para quem tinha tempo livre, quem tinha ósseo. E você só vai ter o tempo de ósseo se você já tem dinheiro, já tem propriedades. Na verdade, na realidade, se você tem a capacidade de estudar e ensinar sem ganhar nada com isso, ter o tempo livre para fazer o que você quer, isso aí se baseia no fato de que outros estão trabalhando por você. Então, aqueles que criticavam os sofistas, em muitos casos, eles teriam escravos. Por exemplo, nos testamentos de Platão e Aristóteles, testamentos transmitidos ali por Diós e Laércio, eles, em alguns casos, libertam escravos, dão como prêmio a liberdade para eles, como uma herança que ele está distribuindo ali os seus bens. Ou seja, eles tinham escravos. Na época, isso aí não era considerado algo censurável, só que hoje se consideraria. Então, Protágoras cobrava. Porém, para suavizar o golpe, ele dizia que seus alunos não eram obrigados a pagar caso não julgassem o ensino como algo de valor. Ele fala assim, você me paga se aquilo que eu estou te ensinando tiver valor para você. Se não tiver valor, você não precisa me pagar. aí no livro Protágoras, tem uma anedota que é contada por ele mesmo, que diz, por essa razão, eu determinei a seguinte maneira de combinar o pagamento. Sempre que alguém aprender comigo, se quiser, dá-me o dinheiro que eu estipulo. Se não quiser, entrará num templo sob juramento e deixará tanto quanto declara corresponder ao valor dos ensinamentos. os gregos acreditavam nos deuses, Protágoras é uma exceção, nós veremos. Então, eles não iam sob juramento cometer ali uma mentira ou uma injustiça. Ele fala, você ou me paga o que eu estou te pedindo ou se você achar que o que eu ensinei não tem o valor que eu estou pedindo, você vai no templo e sob juramento deposita o tanto que você considera justo. Tem outra anedota interessante. Conta-se que uma vez, depois de ter reclamado o pagamento ao seu discípulo Evatlo, que dizia, mas eu ainda não alcancei uma vitória no debate. Ele retorquiu, mas se eu vencer essa disputa, devo receber pagamento porque a venci e se a venceres tu, devo receber pagamento porque tu a venceste. Ou seja, o discípulo estava dizendo, eu nunca ganhei uma discussão com ninguém e você está dizendo que me ensina como debater corretamente, como ganhar uma discussão, um debate. Então, obviamente, você não cumpriu o que prometeu e eu não devo pagar a você. O protógrafo está dizendo, ora, nós dois estamos discutindo essa coisa aqui agora, esse pagamento, se você deve me pagar ou não. Então, se eu ganhar a disputa, obviamente, você deve me pagar já que eu estou correto. E se você ganhar, então você aprendeu realmente como debater, já que você ganhou de mim. Então, nesse caso, também você deve me pagar. A sentença mais famosa atribuída a Protágoras é o homem é a medida de todas as coisas. O que significa isso? Essa imagem aqui, o homem vitruviano, feita por Leonardo da Vinci, que mostra as proporções ideais do homem. Em que sentido o homem é a medida? Aqui uma citação de Giódios Laércio do Vidas e Doutrinas. Uma das suas obras começava desta maneira. De todas as coisas, o homem é a medida. Das que são, que são. Das que não são, que não são. No Teteto, Sócrates diz Protágoras disse numa obra que o homem era a medida de todas as coisas, quer dos entes que são, quer dos entes que não são. Então, o homem é a medida de todas as coisas, do que é e daquilo que não é. Tem uma linguagem aqui, ela é ática, um eco de Parmênides, aquilo que é e aquilo que não é. O homem é que mede isso, o homem é o critério. Essa tese de que o homem é a medida de todas as coisas é uma defesa do relativismo. Ou seja, aquilo que aparece de um tal modo para você é desse modo para você. Aquilo que não aparece desse modo não é desse modo. Aqui, outra passagem do Teteto em que Sócrates explica a compreensão dele acerca disso. E não quer ele dizer desse modo que tal como cada coisa aparece para mim, assim ela é para mim, tal como cada coisa aparece para ti, assim ela é para ti, sendo tu homem e eu também. Não é verdade que, por vezes, quando o mesmo vento sopra, um de nós sente frio e o outro não? Está ali no mesmo ambiente, um está achando aquele ambiente frio, o outro está achando aquele ambiente quente. Qual dos dois está certo? Para Protágoras, os dois estão certos, porque o que está achando frio, para ele, de fato, está frio. Para o que está achando que está quente, para ele, de fato, está quente. Nenhum dos dois mente e nenhum dos dois tem uma percepção falsa. A percepção enquanto percepção é sempre verdadeira, ou seja, aquilo que aparece enquanto algo que aparece é aquilo mesmo. Aqui, prosseguindo o diálogo, Ora, neste caso, diremos que o mesmo vento é, em si próprio, frio e não frio? Ou deixar-nos emus persuadir por Protágoras que diz que é frio para os que têm frio e não é frio para os que não têm frio? Parece-me que sim. Aparece assim para cada um, não é verdade? sim. E dizer que aparece é o mesmo que dizer que se sente? É o mesmo. A aparência e a sensação são, pois, o mesmo, no que respeita às coisas quentes e a todas as coisas análogas. Conforme cada um percepciona as coisas, assim é provável que elas sejam para ele. um moderno poderia dizer que Protágoras não tem a distinção entre o fenômeno e o númeno, ou seja, entre aquilo que aparece, aquilo que nós percebemos e aquilo que a coisa pode ser em si mesma, que é impossível especular acerca disso ou compreender, já que toda nossa compreensão depende em algum aspecto da percepção. de modo que pode haver algo que é em si mesmo de um tal modo, porém incompreensível para nós e o que nós percebemos é apenas o modo como aparece para nós. No caso aqui, Protágoras não está verificando se o vento de fato é dotado de uma qualidade, se o vento realmente é frio ou é quente. Ele não fala sobre o que a coisa é. Ele fala apenas que aquele que percebe como frio, para esse de fato é frio, aquele que percebe como quente, para esse de fato é quente. Isso aqui não vai ser aplicado somente à temperatura ou coisas do tipo, mas vai servir para tudo na visão de Protágoras. O justo, o belo, não são tais em si mesmos, mas são tais de acordo com o julgamento do homem. O homem é que mede se uma coisa é bela, se uma coisa é justa. Se ninguém diz nada acerca disso, não faz nem sentido pensar que há o justo, ou há o belo. Platão depois se oporá radicalmente a essa teoria. Ele vai afirmar o oposto. Existe a opinião humana que é falsa, o que não é científica, não é verdadeira, e existe aquilo que é em si mesmo. Existe o justo em si mesmo, existe o belo em si mesmo. O ser humano deve se esforçar para compreender a essência da coisa, aquilo que é por si mesmo, que é imutável. então é o oposto, já que Protágoras diz que a percepção é sempre verdadeira. Para Platão, a percepção e a opinião que deriva dela é falsa. Então, de acordo com esse relativismo de Protágoras, a percepção do indivíduo enquanto percepção é sempre verdadeira. Por exemplo, alguém que está com muita fome recebe um sanduíche feito com uma fatia dessa de mortadela desse tamanho aqui. para ele aquilo ali é o suficiente ou talvez até pouco se ele está muito faminto. Outro que não tem tanta fome assim dirá que é muito. É um exagero. Nenhum dos dois, segundo Protágoras, está errado. Os dois, na verdade, estão simultaneamente corretos. Porque aquele que acha que é muito e que percebe desse modo, para ele de fato é assim. Para o outro, de fato, é do modo oposto. E a coisa, como é? Ora, isso não se sabe. Aristóteles, na Metafísica, falando sobre Protágoras, disse que o homem é a medida de todas as coisas, não dizendo outra coisa, senão que o que parece a cada um é seguramente isso. Mas, sendo assim, a mesma coisa é ser e não ser, má e boa, e o mesmo se diz em relação às afirmações opostas, pelo fato de que muitas vezes uma coisa parece bela a uns e o contrário a outros. E a medida é o que aparece a cada um. Aristóteles, preocupado com a lógica, vê algo contraditório nessa ideia de que se aparece de um modo para um, então, para ele é verdade, e se aparece de outro modo para outro, então, para ele também é verdade. Porque, nesse caso, pode ser que uma coisa seja simultaneamente algo e o seu oposto, o que é impossível, por exemplo, algo ser simultaneamente frio e quente, ou algo ser simultaneamente belo e feio, por exemplo, essa imagem aqui de uma mulher, se alguém disser que é bela, para ele é bela, se alguém disser que é feia, para ele é feia, então, ela é duas coisas ao mesmo tempo, duas coisas opostas, e isso é contraditório. A lógica de Aristóteles deve ser um ou outro. Então, Aristóteles vai defender algo semelhante a Platão, ele vai dizer que existe algo em si, não são ideias independentes da percepção humana, independentes de tudo, ideias eternas, como Platão pensava, porém, existe na coisa mesmo qualidades, qualidades que são fixas e que são distintas, uma mesma coisa não é duas ao mesmo tempo. Outra citação, mas Protágoras, estando na posição contrária, procura puxar-me para si, declarando, o homem é o limite e o juiz das coisas, e aquilo que cai sob os seus sentidos existe efetivamente, aquilo que não cai não existe entre as formas de ser. O homem aqui seria a medida até daquilo que existe e daquilo que não existe. Como assim? Algo que não se pode perceber que está totalmente além da nossa capacidade de percepção ou de pensamento, para nós é como se não existisse. Então, sob certo aspecto, você pode dizer que ela não existe. Não se pode pensar acerca disso, não se pode fazer um discurso acerca de algo que é totalmente imperceptível. Por exemplo, hoje, você tem a noção de que o universo pode ser percebido até uma certa distância, chamado do universo observável, porque é o tempo que a luz leva para chegar até nós. Além dessa fronteira de percepção do universo observável, se existe outra coisa ou se não existe, para nós dá no mesmo, porque não podemos saber se existe ou não, então, para nós não existe. Eu acredito que é nesse sentido que Protágoras diz que o homem determina aquilo que existe e aquilo que não existe, não enquanto a coisa em si mesmo existindo, mas enquanto existindo para nós. No Tieteto, eu, quanto a mim, sustento que a verdade é como eu escrevi. Cada um de nós é a medida das coisas que são e das que não são. Certamente, um homem difere muitíssimo de outro. Nisto mesmo, precisamente, que umas coisas são e aparecem para uns de uma maneira e para outros de outra. Essa imagem aqui de vegetais, frutas, mostra como é percebida por uma pessoa com a visão normal e por uma pessoa com limitação na percepção de cores, pessoa daltônica. Uma vê de um modo, a outra vê de outro. Você dirá que a pessoa daltônica não está vendo as frutas com aquela coloração? Protágoras diria que não, ela está vendo daquele jeito. Para ela, é verdade. A percepção em si mesma não é falsa. Porém, o que Protágoras diria é que uma percepção ou uma opinião pode ser melhor do que outra. Então, embora as duas pessoas que estão vendo de modo diferente estejam as duas corretas nessa sua percepção, a percepção daquele que tem a visão normal consegue ver todas as cores seria melhor na visão de Protágoras. enquanto que a percepção daquele que não enxerga todas as cores, embora para ele seja verdade essa percepção, é uma percepção inferior. Ele diz Estou longe de negar a existência quer da sabedoria, quer do homem sábio, mas chamo o sábio precisamente aquele homem que, produzindo uma modificação em nós, faz que o que aparece e é mal apareça e seja bom. O critério não é verdade e falsidade. Não existem, na visão de Protágoras, opiniões verdadeiras ou falsas, já que a percepção é variável e cada homem é a medida de todas as coisas, dentro da sua própria perspectiva. Porém, ainda que nenhuma opinião seja em si mesma verdadeira ou falsa, existem algumas que são melhores e outras que são piores. E o critério disso é a consequência dela, a ação que é feita. Por exemplo, em matéria de guerra, ele vai dizer que não existem estratégias verdadeiras ou falsas, não existem verdades ou falsidades na guerra. Porém, existem algumas estratégias que funcionam e outras que não, então algumas são melhores que outras. De modo que o critério não é o verdadeiro e o falso, mas é o melhor e o pior. Ou seja, é um tipo de pragmatismo derivado desse relativismo de Protágoras. Aqui eu coloquei essa gif de um bebê recebendo comida e achando ruim, sentindo o amargor. Protágoras diria, o bebê não está errado em pensar isso, já que ele está achando amargo, então para ele de fato é amargo. Porém, a mãe, tendo um julgamento melhor, sabe que, embora pareça amargo para ele, é bom para ele. Então ele não está errado, no sentido de perceber aquilo, porém, é uma percepção inferior, é uma percepção ruim, podemos dizer. Se a disposição da alma é má, ter-se-ão opiniões conformes com ela. Uma boa disposição, pelo contrário, faz ter opiniões diferentes e adequadas a essa disposição. Alguns, por ignorância, chamam-nas verdadeiras, enquanto eu as chamo melhores do que as outras, mas nunca mais verdadeiras. Então, um exemplo que é citado, alguém que está doente e recebe alimento saudável, sente aquele alimento como desagradável. Alguém que está sadio e recebe o alimento saudável, percebe aquele alimento como agradável. Protágoras vai dizer que os dois estão corretos, para um, de fato, é desagradável, para o outro é agradável. Nenhum está em falsidade. Porém, aquele que está doente está com uma má disposição do seu corpo. então, a percepção dele, embora para ele seja verdadeira, ela não deixa de ser uma disposição ruim. E o médico que irá curá-lo fará com que ele tenha não uma disposição verdadeira, com que ele perceba verdadeiramente a coisa como boa, já que em si mesmo a coisa não é nenhuma coisa nem outra, mas fará com que ele tenha a percepção melhor, ele perceber o alimento saudável como agradável. Aqui, essa imagem que eu coloquei, é possível perceber espirais verdes e azuis, porém, olhando mais de perto, essas tiras azuis e verdes, na verdade, têm a mesma tonalidade, elas são da mesma cor, só que nós percebemos como diferentes. Joyce Laércio diz sobre Protágoras, foi o primeiro a afirmar que sobre todos os assuntos existem dois argumentos antitéticos entre si. Protágoras, como está dizendo que não existe a verdade em si mesma, e que cada opinião ou cada sensação é verdadeira para quem a sente, defendia a possibilidade de afirmar ou negar qualquer ponto de vista. Inclusive, ele procurava ensinar os seus alunos a ser capazes de defender ou refutar qualquer tese. Que diz Sêneca? Protágoras diz que se pode argumentar a respeito de todas as coisas com o mesmo sucesso, tomando qualquer um dos dois lados, mesmo sobre este princípio de todas as coisas serem defensáveis, tomando qualquer um dos lados. Então, você pode argumentar acerca de qualquer coisa por qualquer lado, mesmo acerca dessa própria proposição, de que se pode argumentar sobre tudo de dois lados. então, você deve ser capaz de defender que não é possível fazer isso enquanto está fazendo isso. Aqui, a briga de galos, porque essa ideia de protágoras ficou associada a isso, que dizia os seus detratores que protágoras era um tipo de trapaceiro com as palavras, já que na disputa naturalmente existe um argumento que é mais forte que o outro, a verdade deve ser mais forte que a falsidade, do mesmo modo que numa briga de galos vai ter um que é mais forte que o outro, e o natural é que este ganhe, porém, você fazer com que o argumento mais fraco vença é um tipo de trapaça, assim como o galo mais fraco ganhar a briga. Diz Aristóteles na retórica, nisto consiste o tornar mais forte o argumento mais fraco, e daí que as pessoas com razão suportassem mal o que protágoras professava fazer, pois é uma falsidade e verossimilhança não verdadeira, mas aparente, sem valor em nenhuma arte, a não ser na retórica e na herística. Além dessas ideias filosóficas, dessa atuação como professor, Protágoras também, em 444, ou 443, foi encarregado de redigir a constituição de Túrio, uma cidade recém-fundada, ou seja, viram nele um homem capaz de elaborar boas leis. protágoras obviamente não diria que ele está conferindo as cidades as leis mais verdadeiras, porém, aquelas que são as melhores. E o que determina qual é a melhor e qual é a pior? A experiência humana, ou seja, aquilo que funcionou. Defendo que os oradores sábios e bons fazem aparecer como justo as cidades as coisas benéficas em vez das maléficas. Com efeito, o que aparece como justo e belo para cada cidade, assim é para essa cidade, enquanto ela o considerar como tal. O sábio, por sua vez, faz com que o que é benéfico, em vez do que é maléfico, em cada um dos casos, para os cidadãos, apareça e seja justo. Então, o sábio não tem o critério da verdade ou da falsidade, ele tem o critério do que é bom e do que é mal. É como um médico, ele não vai dizer que um certo remédio é verdadeiro ou que uma certa disposição do corpo é falsa, ele vai dizer que é bom ou mal, seja saudável ou é doentio. Do mesmo modo, as leis de uma cidade, o modo como ela se governa não vai ser verdadeiro ou falso, porém pode ser melhor ou pior. E o sábio, usando a capacidade persuasiva, vai convencer o povo de que aquilo que é melhor vai ser percebido como o verdadeiro e como o justo. Aqui um caso interessante ligado a Protágoras que diz quando um determinado indivíduo no Pentátilo atingiu involuntariamente com um dardo epítimo de Farsália e o matou, Pericles passou um dia inteiro a discutir com o Protágoras se, segundo o juízo mais correto ou juízo melhor, se deviam considerar como culpados do funesto acontecimento o dardo, o lançador de dardo ou os organizadores dos jogos. Então alguém lançou um dardo e por acidente matou outro homem. Então se discutiu quem é o culpado da morte. Alguns disseram que o cara que jogou a lança, outros disseram que foi organizador dos jogos, que não preparou direito local, enquanto que outros queriam culpar a própria lança por ter acertado o cara. Outra ideia de Protágoras que ficou muito conhecida foi a sua posição agnóstica quanto deuses. Gnose em grego significa conhecimento. A quer dizer não. Então agnose é não conhecimento. Protágoras é o primeiro a dizer que sobre os deuses ele não tem conhecimento. Ele diz o seguinte Não posso saber se os deuses existem ou não existem nem que forma tem. Muitas coisas impedem esse saber. A obscuridade do assunto e a brevidade da vida humana. Protágoras não se apresenta como um ateu. Ele não está negando os deuses. Aqui ele fala que existem muitos obstáculos para se saber tal coisa. Você não pode afirmar e nem negar. A única coisa que prevalece aí é um tipo de ignorância. Eu não sei se os deuses existem ou não. Isso é o agnosticismo de Protágoras. Por que começou o seu livro com este intróito? Foi expulso pelos atenienses que queimaram os seus livros na ágora depois de os terem subtraído por intermédio de um mensageiro público a todos os que os possuíam. Nessa época não se tinha muita ideia de liberdade religiosa ou até liberdade de expressão. Então Protágoras começa o seu livro dizendo sobre os deuses não sei se existem ou se não existem são muitos obstáculos que impedem a compreensão disso os atenienses não gostaram disso tomaram todos os livros dele e queimaram em praça pública na ágora talvez um dos motivos de não termos hoje os livros de Protágoras e segundo relatos antigos ele foi condenado não só ter seus livros confiscados e queimados mas condenado pela cidade e aí fugiu pelo mar e nessa viagem de fuga o seu navio teria naufragado e Protágoras morrido afogado aos 70 anos de idade bom então esse é Protágoras o primeiro sofista ele foi o primeiro professor a oferecer educação superior profissionalmente o tipo de educação que ele ensinava era a excelência de modo geral ele se dizia um professor de homens um professor de areté areté política areté do cidadão que é saber gerir bem os seus negócios particulares e os negócios públicos ou seja saber cuidar da sua casa e saber atuar adequadamente na cidade e para o exercício da cidadania o homem deveria principalmente ser capaz de deliberar bem e de falar bem de persuadir bem ser bom no conselho e Protágoras como um professor profissional cobrava pelos seus ensinamentos foi o primeiro a cobrar e os outros sofistas seguindo seu exemplo também cobrarão pelas suas atividades nas suas teorias filosóficas a mais famosa é a tese de que o homem é a medida de todas as coisas daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são ou seja o relativismo a percepção como sempre verdadeira para aquele que percebe o homem o homem compreende um vento como frio enquanto que o seu companheiro ao lado o compreende como quente para os dois está correto mesmo sendo mutuamente excludentes o vento em si mesmo não poderia ser frio ou quente mas para quem percebe como quente de fato é quente para quem percebe como frio de fato é frio como a coisa em si Protágoras não diz também é o primeiro a defender uma posição agnóstica quanto a existência dos deuses afirmando que sobre os deuses não é possível saber se existem ou não e nem que forma eles têm porque o assunto é muito obscuro e a vida humana é muito breve para se compreender algo dessa magnitude então eu encerro aqui essa aula sobre Protágoras e agradeço pela atenção muito obrigado